E é pioneira no país na prática de uma luta marcial conhecida como Cajuquembo. Para divulgar melhor desse tipo de defesa pessoal que mistura diferentes estilos de luta, foi realizado o primeiro seminário da modalidade neste fim de semana. O primeiro seminário de Cajuquembo aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, em Campo Grande. Renato Bernardino veio de Portugal para ensinar essa arte marcial. Desde 2010, ele é professor de Cajuquembo, uma defesa pessoal que surgiu da influência de diferentes estilos de luta. Mais ligado a uma arte marcial mista. No fundo, foi a primeira MMA com o intuito não competitivo, mas o intuito da defesa pessoal que foi criada. O Cajuquembo surgiu em 1947, no Havaí, como uma luta de defesa contra os invasores e criminosos que atacavam os habitantes locais. Fábio Borges é policial militar e começou a ensinar Cajuquembo há cerca de um ano. Explica que Campo Grande é pioneira na divulgação dessa defesa pessoal no país. Atualmente, existem apenas 20 praticantes de Cajuquembo no Brasil, sendo que 15 deles são campograndenses. Adepto dos benefícios dessa arte marcial, Fábio decidiu organizar o seminário de Cajuquembo. É uma arte marcial que foi elaborada para 100% visando a defesa pessoal e o seminário visa fazer com que o povo brasileiro já saiba que essa modalidade, embora pioneira no Brasil e há pouco tempo no Brasil, ela já está disponível para treinamento. O Cajuquembo é uma arte marcial híbrida que incorpora em si os melhores elementos do Karatê, do Judô, do Jujutsu, do Kenpo, do Kung Fu, boxe chinês e da Escrima Filipina. A fisioterapeuta Vânia Sabino pratica Cajuquembo há um ano. Diz que com atividade aprendeu a se defender, a ter equilíbrio e consciência corporal. Ela também é considerada a primeira mulher no país a lutar Cajuquembo. Com muita responsabilidade ter esse título de primeira brasileira, ser lutadora de Cajuquembo, mas é uma coisa que tem me conquistado a cada dia e eu estou levando muito a sério. Como luta, como defesa marcial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto